Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Como vocês já sabem, nós recentemente crescemos bastante aqui no canal, portanto eu achei que seria uma boa ideia fazer um Q&A. Eu pus uma fotografia no meu Instagram e pedi-vos exatamente para fazerem perguntas, para eu poder responder aqui no vídeo, e então chegou a altura para responder às perguntas. Antes de passarmos para o vídeo, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, é mesmo, mesmo muito importante. Deixem um like se gostam deste tipo de vídeos, e nem que seja para gostarem ali da Niki, aqui sorrateiramente no cantinho. Que ela gosta sempre de estar um bocadinho a participar. Se eu estiver a gravar na sala, podem crer que ela vai querer participar. E também sigam-me pelas redes sociais, tanto no Instagram como pelo Facebook. Então, em primeiro lugar, temos aqui a Catarina Coutinho, que pergunta Quantas coisas diferentes já fizeste ao cabelo? Sendo elas tinta, descolorações, alisamentos, permanentes, ondulação, uns bons cortes e por aí fora. Beijinhos do Norte, beijinhos para o Norte também, Catarina. Então, coisas diferentes que eu já fiz ao cabelo. Eu já cortei mais do que uma vez, o meu estilo normal de cabelo é o cabelo comprido, mas eu já fiz cortes bastante radicais, por assim dizer. Portanto, já cortei por aqui mais do que uma vez. A última vez foi há cerca de 2 anos. Aliás, eu quando comecei o canal, eu tinha o cabelo mais ou menos por aqui, porque eu tinha o cortado há muito pouco tempo, e arrependo-me logo, obviamente, de o ter cortado. Se bem que eu gostei imenso do look, acho que ficou muito giro, só que depois ele demorou muito tempo a crescer. Eu ainda estou à espera que ele acabe de crescer, portanto, a imaginar. Em termos de colorações, eu lembro-me quando eu era mais nova, eu fiz duas madeixas muito, muito gordas aqui mesmo, vermelhão, e arrependi-me também, porque eventualmente depois passaram para amarelo, mas pronto, coisas de miúda. Alisamentos eu já fiz bastantes, como eu já disse também aqui no canal, acho eu. Já fiz bastantes alisamentos, deixei de os fazer há cerca de 2 anos, lá está. Porque quis que o meu cabelo passasse a voltar a ser o que era, e também queria dar-lhe, assim, algum descanso, porque os alisamentos são muito fortes para o cabelo, portanto, achei que era melhor, pela saúde do meu cabelo e pela minha saúde, deixar de fazer alisamentos. Passando então à próxima pergunta. A Joana Duarte pergunta, o que te dá inspiração para fazeres os teus últimos vídeos? Os teus ótimos vídeos? Beijinhos e sabes que te admiro muito. Obrigada, Joana Duarte. Beijinho grande para ti, eu sei perfeitamente quem que ela é, porque ela está sempre a assistir aos meus lives, está sempre lá presente. Então, o que é que me dá inspiração para os meus vídeos? Eu, quando são vídeos de penteados, eu normalmente inspiro-me muito pelo Pinterest, gosto muito de ver penteados por lá. Muitas vezes também sigo muitas páginas de Instagram que têm penteados, portanto, sempre que eu vejo um penteado giro, eu guardo para depois, quando estiver a gravar um vídeo, passar por lá e pensar, hum, qual é que me atreço fazer hoje? Em termos dos outros, eu gosto muito de fazer os serás que funcionas e o será que vale a pena, porque eu vejo muito desses vídeos lá fora e acho imensa piada. E eu própria sinto que sou uma pessoa muito curiosa em relação a esse tipo de produtos, portanto, é um tipo de vídeo que eu gosto imenso de fazer e, basicamente, se eu encontrar esse tipo de produtos pelo Facebook ou pelo Instagram, eu vou buscar, vou comprar, mando vir e testo para vocês. A Vera Alvarenga pergunta Como conheceste a Helena Coelho? Beijinhos e és super divertida. Beijinhos. Beijinhos para ti, adorar. Mariana, não. Vera Alvarenga, como é que eu conheci a Helena Coelho? Esta pergunta já fizeram várias vezes. Eu e a Helena Coelho conhecemos num local de trabalho, portanto, trabalhámos juntas no mesmo projeto e acabámos por nos conhecer e tornarmos grandes amigas, como vocês já podem ter visto. Nós passamos muito tempo juntas ultimamente. Temos aqui também a Inês Souza Fãs. Olá, Inês Souza Fãs. Olá, linda, eu tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta é se estás atrasada para sair de casa e preferes não usar muito a maquilhagem, mas arranjar o cabelo, ou não arranjar o cabelo e te maquilhar. E a minha segunda pergunta é se preferes cabelo liso ou encracolado. A segunda pergunta, eu não vou responder, desculpa, só que eu já respondi isso no último Q&A, portanto, se quiseres saber a resposta, vai lá ver. Então, se eu prefiro sair de casa com não usar muito a maquilhagem, ou seja, o cabelo ou a maquilhagem. Honestamente, eu prefiro que o meu cabelo esteja bem e a minha maquilhagem pode estar muito minimalista do que estar com o cabelo desgradinhado e não arranjado. Tenho aqui a Mariana Marianito 07, que pergunta, onde e como conheceste o teu futuro noivo? Noivo, presumo, futuro marido, porque ele noivo já é. Beijinhos, beijinhos para ti também, Mariana. O meu futuro marido, portanto, o meu noivo, eu o conheci na faculdade. Nós andámos na mesma faculdade, no mesmo curso, no técnico em engenharia informática e, basicamente, conhecemos através de amigos comuns. Apresentaram-nos, conhecemos e tudo começou por aí. Tenho aqui também a Sofia IC Pinto, o que te levou a deixar a engenharia informática para o hairstylist, hairstyling, imagino eu. Muita gente também me faz esta pergunta, porque, para quem não sabe, eu sou a engenharia informática e sou hairstylist. O que eu faço é hairstyling de profissão neste momento. Engenharia informática é o curso que eu tirei e, de momento, não estou a exercer essa profissão. Porquê é que eu escolhi uma em revés da outra? Eu não escolhi, por assim dizer, eu queria o negócio a meio do curso e começou tudo um bocado por aí. Eu sabia que queria acabar o curso porque realmente queria mesmo acabar o curso e realmente acabei. E depois, quando acabei, eu decidi que se era para me aventurar numa coisa destas, portanto, um negócio próprio, incluindo o YouTube, que eu, entretanto, também tinha começado, se era uma altura para me aventurar numa coisa destas, seria nesse momento. Portanto, eu decidi aventurar-me por aí. Se era para me aventurar num negócio, assim, uma coisa mais diferente, um bocadinho mais arriscada, era com esta idade que eu dizia fazer e não arrepender-me passado tantos anos depois. Portanto, eu, com o apoio tanto da minha família como do meu noivo, toda a gente me apoia para fazer isto e eu decidi, então, arriscar. Mas não deixa de ser uma coisa que eu gosto imenso de engenharia informática, eu adoro programação, não é uma coisa que eu faça muito, mas acaba por ser uma coisa que me dá muito jeito a ter debaixo da manga, porque já me safou de muitos problemas, se era engenharia informática, realmente, acaba por me dar, assim, uns conhecimentos a mais sobre coisas que realmente dão jeito. Tânia Lopes, 1234, pergunta, és mesmo de Lisboa? Sim, Tânia, sou mesmo de Lisboa. Temos aqui a M. Cunha Pinto, que pergunta, Olá, Rita, antes de mais, gosto imenso dos teus vídeos, sou super criativos e gosto da tua maneira de estar. Muito obrigada. Pergunta, Qual foi a reação dos teus amigos barra família quando decidiste fazer o canal do YouTube? E conselhos para quem se queira iniciar? Beijinhos grandes, beijinhos grandes para ti também. Então, a reação foi muito positiva, toda a gente achou muito engraçada, uma ideia muito interessante e eles apoiaram-me bastante, aliás, eles acreditavam nisto muito mais do que eu, quando eu comecei, porque eu não me senti muito à vontade à frente da câmera e não gostava nada da minha voz, ainda por cima. A pior coisa para mim era mesmo a parte da minha voz, que eu não conseguia imaginar-me a falar para uma câmera e a minha voz era horrorosa, mas toda a gente não gosta da sua própria voz, é um bocado disso. Toda a gente me apoiou, tanto a minha família como o meu namorado sempre me apoiaram, aliás, até me salvaram de desistir a meio do próprio projeto, porque eu, a certa altura, podia não estar a gostar tanto, não estava a sentir que estava a correr tão bem e foram eles que acabaram por me convencer a continuar com isto, a continuar com o canal, a não desistir, porque realmente eu tinha jeito e que era uma coisa que eu devia continuar a fazer, portanto, é um bocado graças a eles que eu ainda tenho canal. E conselhos para quem se quer iniciar? Iniciem, basicamente. Vê-se muita gente que falam, 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 mas depois não começam. Para fazer alguma coisa de jeito, fazer alguma coisa de sucesso, primeiro têm de começar e depois é continuar. Não desistir, basicamente. Vocês não ouvem ninguém de sucesso que tenha dito Ah, eu desisti a meio. Isso não ouvem. São sempre as pessoas que persistem, portanto, se há algum conselho que eu posso deixar é persistam em qualquer coisa queiram fazer. Leonor Olivia pergunta Olá Rita, adoro os teus vídeos, continua com o bom trabalho. Obrigada Olivia. Olivia não. Leonor, a minha pergunta é se pudesses pintar o cabelo de uma cor diferente da tua, qual escolhias e porquê? Beijinhos, beijinhos para ti também. É assim, eu sinto que a minha cor de cabelo faz todo o sentido comigo, eu sinto-me uma morena e eu identifico-me como uma morena e faz todo o sentido para mim. Se eu escolhesse outra cor de cabelo, hum, ou seja, se fosse assim uma cor de cabelo que eu pudesse fazer num dia e no dia seguinte desaparecia se eu não gostasse, eu acho que pintava de cinzento. Eu adoro, eu acho o máximo, eu acho lindo, eu acho lindo o cabelo cinzento, tipo aquele cinzento mesmo clarinho, acho lindo, mas nunca na vida teria coragem para o fazer. Não teria. A Patrícia M.R. Moreira pergunta, qual é o teu penteado go-to? Beijinhos, gosto muito do teu trabalho, beijinhos Patrícia. O meu penteado go-to é, sem dúvida, o rabo de cavalo alto. Eu faço um rabo de cavalo alto, ponho o cabelo à volta do elástico e estou impecável para qualquer situação. Eu já recorri este penteado em muitas situações diferentes e o meu cabelo estava em diferentes estados também, esteja ele liso, esteja ele encracolado, esteja ele num dia sim, num dia não, funciona sempre e ficamos sempre com um ar impecável e sim bem arranjado para qualquer situação. Tenho aqui o Nuno Reigota, que curiosamente foi meu colega da faculdade e que pergunta, para quando uma colaboração com o noivo? Tens aqui fãs curiosos. Ora bem, Nuno, cá te respondo então à tua pergunta, que tão curioso tu estás por uma colaboração com o meu noivo. Ele já assumiu e eu já vos disse isto em vários lives, ele só vai aparecer aqui no canal quando nós formos 50k. Portanto, quando formos 50 mil subscritores aqui no meu canal de YouTube, o João diz que aparece, que apresenta um ligeiro problema porque eu gostava imenso de poder publicar o meu vídeo de casamento aqui no canal, mas se nós não tivermos chegado aos 50k até lá, eu não vou poder publicar. Portanto, isto tudo depende de vocês. Mas já sabes, se tu queres que o João apareça aqui no canal, põe-te a pôr pessoas a subscrever. É basicamente isso. Tenho aqui a Carolina J. Canha que diz, Olá Rita, parabéns pelo excelente trabalho no YouTube. Obrigada, gosto muito dos teus vídeos, continua assim. A minha pergunta é, já ouviste falar de uma máquina que retira as pontas duplas do cabelo sem alterar nem nada o seu comprimento? Se sim, qual a tua opinião sobre a mesma? Beijinhos. Beijinhos para ti também. Eu já ouvi falar sobre esta máquina, ainda não a experimentei, mas sei de uma cabelareira que tem e estou bastante curiosa para experimentar. Pelo que eu percebi, não funcionam em cabelos mesmo, mesmo danificados, ou seja, que tenham já umas pontas duplas muito, muito grandes, mas que é capaz de ser bastante bom quando a pessoa tem mesmo só umas pontinhas, quando a pessoa tem simplesmente um bocadinho de cabelo danificado, mesmo só umas pontinhas duplas pequenas, aí sim é capaz de ajudar. Porque se realmente tiverem as pontas duplas muito grandes, aí tem mesmo de ser um bom corte, não há... Imagino que não haja máquina de salvo. E agora para a última... Vamos agora para a última, tenho aqui a Matilde Casteleira, 1906. 1906. Qual a tua série favorita? Beijo. Beijo para ti também. Bem, querida. A minha série favorita? Ultimamente, eu só... Eu não, nós, aqui em casa, eu e o João, só temos estado a ver anime, portanto, o que eu vou dizer, muita gente pode não ter visto, mas se não viram, eu recomendo vivamente, porque é um género que nem toda a gente gosta ou nem toda a gente compreende, acham que é só desenhos animados e pensam que é o Dragon Ball de quando nós tínhamos, sei lá, 10 anos. Mas não é, acredita em mim, não é. E de momento, eu acho que a minha série realmente foi o One Piece, que nós acabámos agora de ver e pronto, temos de ficar à espera que venham mais. Mas sempre que eu falo deste assunto, eu sinto-me sempre um bocadinho sozinha, porque eu sei que muito, muito pouca gente, pelo menos que estejam aqui subscritos ao canal, também gostem de anime como eu. portanto, se forem como eu e gostarem de anime, digam-me aqui em baixo que eu gostava de me sentir um bocadinho mais acompanhada. E pronto, para não ficarmos com o vídeo gigantesco, eu vou deixar o que eu não é por aqui. Eu espero que tenha respondido a algumas perguntas que vocês gostassem de saber. Digam-me nos comentários que vídeos no futuro é que vocês gostavam que eu fizesse, sejam penteados, sejam, será que funcionam, sejam, será que vale a pena? Perguntem-me vocês. Os vídeos de celebração dos 10K ainda estão aí para vir? Eu sei, eles ainda não vieram, mas deem-me um segundo porque vocês apanharam-me desprevenida, não estava à espera. Portanto, não me preparei para esta parte. Antes de irem, já sabem, subscrevam ao canal é mesmo mesmo muito importante. Façam like no vídeo se gostarem deste tipo de vídeos e também podem seguir pelas redes sociais, tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até ao próximo vídeo. Tchau.